Fala Madrugada, beleza? Estou de volta aqui pra anunciar mais esse jogaço que tá aí no título Sim galera, Rise of Tomb Raider está vindo pra Linux O anúncio saiu hoje pela Verall Interactive E eles falaram que o game está vindo mesmo pra macOS e para Linux Então nós teremos esse jogaço Pra galera que quiser ver o jogo rodando no Linux Então eu recomendo, vai aí embaixo, clica no botão inscrever-se e ativa o sininho pra que o YouTube te informe Porque assim que o jogo sair, a gente vai conferir aqui no canal, certo? Então deixa aquele like maroto nesse vídeo e bora conferir o trailer da Verall Interactive Fui! O que faz alguém chegar além das fronteiras da experiência humana? To face the unknown As children, we question the world around us We learn We accept And gradually we lose our capacity for wonder But some do not The explorers, the seekers of truth And then we lose our capacity for wonder 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL